Fique atento que chegou o dia de coroar a democracia Com modernidade a melhor tradição é sua vontade dizer sim ou não O plebiscito, palavra difícil, torna mais fácil encontrar a verdade Nosso passado é o pai do futuro, quem foi rei nunca perde a majestade Quem foi rei nunca perde a majestade Por isso em brasileiro entrar na real, no nosso Brasil sair dessa sinal A luz de uma ideia mudar o país, justiça e paz dentro da lei Rote no lei Rote no lei